A Advocacia-Geral da União deu o sinal verde para o Ibama cobrar quase 30 bilhões de reais em multas ambientais. O governo Bolsonaro havia barrado a cobrança. As multas não vão trazer de volta a floresta desmatada, nem os animais mortos pelas ações predatórias ao meio ambiente. Mas as decisões da AGU vão dar amparo jurídico para que esses crimes não fiquem impunes. Os dois pareceres aprovados pelo Advogado-Geral da União, Jorge Messias, vão permitir ao Ibama cobrar mais de 29 bilhões de reais em multas ambientais. Os documentos jogam por terra dois argumentos usados pelo governo anterior para anular multas aplicadas pelo Ibama. A prescrição das penalidades quando os infratores são notificados por meio de edital para apresentar alegações finais. Ou quando o processo for interrompido para a realização de diligências. Neste último caso, a contagem do prazo para durante a realização dos atos. A decisão da Advocacia-Geral da União coloca um ponto final no impasse jurídico, que poderia extinguir 183 mil autos de infração, o equivalente a 84% do estoque dos processos abertos no Ibama hoje. A impunidade foi a marca da parte da fiscalização e atos administrativos subsequentes no governo Bolsonaro. E o que você gera? Você gera um impulso para aumentar o número de crimes ambientais. Logo depois de assumir o cargo, o presidente Lula assinou um decreto revertendo mudanças feitas pelo governo Bolsonaro nos processos que tratam das multas ambientais. Flagrado em 2012, pescando em uma área de proteção ambiental em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro foi multado pelo Ibama em 10 mil reais. Em 2019, quando já era presidente, o Ibama declarou a prescrição da multa. A decisão passou pela mesa do superintendente do órgão no Rio de Janeiro, indicado pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nos últimos quatro anos, o Brasil ocupou as manchetes internacionais, principalmente por causa do descaso com a política ambiental. Os poucos fiscais que o Ibama tem atualmente, eu acredito que eles estão realizando tudo aquilo que tem que ser feito nessa situação. Hoje tem perto de 700, mas com capacidade de ir a campo, de ir à Amazônia, cerca de 350 só. Isso é inadmissível, inadmissível. Acredito até que com esse número de fiscais, eles estão realizando quase um milagre. Acredito até que com certeza.